Vamos falar sobre os benefícios do INSS. O governo federal estabeleceu uma medida provisória para revisar benefícios previdenciários e assistenciais. A proposta é erradicar fraudes na Previdência Social. A chamada MP do peito fino no INSS tem gerado polêmicas. Aqui no estúdio eu recebo o advogado Cleans Bonfim, diretor da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Pará e presidente da Associação dos Advogados Previdencialistas do Estado do Pará. Cleans Bonfim, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Esse programa que nós temos aí, essa audiência com a Amazônia, em que as pessoas também podem participar, mandando suas mensagens por meio da mensagem pelo 98802-3444, participando aqui do nosso programa. Mais uma vez, seja bem-vindo para tratar sobre esse tema importante. Com certeza. A primeira pergunta que a gente faz, do Bonfim, sobre essa questão é justamente esse objetivo. Na sua análise, até por conta do trabalho que desenvolve, pelo próprio trabalho da OAB, esse objetivo de conseguir identificar essas distorções, casos de pessoas que continuam recebendo e que inclusive já faleceram e tantas outras questões numa MP, uma medida provisória cheia de detalhes, de várias questões, é possível conseguir uma redução significativa? Olha, esse é o objetivo que o governo traz quando baixa essa medida provisória, fazendo modificações significativas, inclusive, na busca dos benefícios e na manutenção, digamos assim, desses benefícios. Existem críticas a serem apresentadas, com certeza, na forma que é apresentada pelo governo essa ideia de uma operação pente fino para poder ir em busca de fraudes ou mecanismo de locopletação de benefícios que não seriam válidos, que já vem desde o governo passado. Se repete nessa, às vésperas, inclusive, da própria reforma que o governo atual pretende estabelecer. E o que se tem com a visão que o governo apresenta é exatamente essa, de buscar um melhor aparelhamento que dê retorno ao erário público, digamos assim, de valores que estariam sendo pagos a mais por benefícios que já deveriam estar suspensos ou, bem na verdade, estariam sem direitos e garantias de estar recebidos, seja pela questão da ausência de perícias que deixaram de ser realizadas, seja porque, na verdade, o governo atrasa na avaliação daqueles benefícios que estão estabelecidos, seja porque a parte de análise da documentação ou da própria setor, a parte administrativa do INSS, se demora a questão de avaliar se a pessoa que, ao ligar, ao estabelecer uma agenda para poder buscar esse benefício, não tem um prazo estabelecido certo e isso demora dois, três meses para ser feita a primeira, digamos assim, análise com relação a isso daí, as pessoas não podem ficar sem o benefício, é estabelecido e muitas vezes o governo quer, com isso, suspender, digamos assim, porque não teria mais direito a perder o seu objeto, digamos assim, daquele benefício. Então, temos críticas significativas com relação a isso daí, porque, via de regra, ele faz pelo viés de, muitas das vezes, suspender o benefício e a pessoa, ao detectar mais tarde, quando vai ao banco ou quando, na verdade, vê que deixou de ter na sua conta o valor daquele benefício estabelecido, com base nisso daí, a pessoa vai correr atrás para poder saber o que foi que aconteceu, tendo em vista que o estado de saúde dela, tendo em vista que a implicação com relação à questão daquela que ela tinha para poder manter o seu benefício não se alterou, mas, mesmo assim, pelo governo ter estabelecido alguns prazos, ter feito um contato para tentar a pessoa voltar, para poder fazer prova de que aquele benefício existe ou não existe, suspende e aí, com isso, na verdade, prejudica a pessoa porque ela já suspensa esse benefício e vai atrás para poder provar aquilo que já tinha sido provado, né, quando ela apresentou a documentação, quando ela apresentou as suas alegações. Mais ou menos é isso. A bem da verdade, né, nós tivemos em outubro do ano passado, né, editado aí pelo então presidente Michel Temer, né, Sim. Essa operação Pente Fino, como foi denominada, né. O que mudou desse trabalho que foi iniciado ainda no governo passado para essa medida provisória? Onde é que houve uma modificação significativa do que estava sendo pensado na operação Pente Fino do ano passado, de outubro do ano passado, para a medida provisória agora que foi editada no início de janeiro? Lennon, eu diria que a grande mudança que se teve daquela medida provisória que teve essa nomenclatura de Pente Fino e que agora se repete com o mesmo nome, seria de que nessa medida provisória o governo do Bolsonaro, ele foi muito mais além do que a ideia de revisionar benefícios, de ir atrás exatamente de sistemas fraudulentos, digamos assim, de benefícios que já estariam suspenso ou que não existiriam mais porque tinham perdido o seu objeto. Ele baixa várias medidas em vários aspectos do benefício, né, de auxílio-doença, de auxílio-recusão, de pensão, de salário-maternidade, tudo isso num conjunto de medidas que ele baixa, que ele vai fazendo modificações, inclusive, de garantias de direito. Ele, inclusive, diminui tempo de prescrição referente à questão da busca desse benefício. Ele retira, por exemplo, de auxílio-recusão a ideia de diminuição da aplicação do benefício, porque o benefício anterior, essa medida provisória, por exemplo, do auxílio-recusão, era pago tanto para regime semiaberto quanto fechado. Ele simplesmente retira a ideia do semiaberto e só vai pagar esse auxílio-recusão para a questão do regime totalmente fechado. Ele retira, por exemplo, o auxílio-doença, ele suspende a pessoa que, na verdade, estava de auxílio-doença e Deus o livre, comete algum ato criminoso e é preso, flagrante por conta daquela situação, ou, na verdade, é decretada uma prisão sobre a pessoa, se ela estiver de auxílio-doença, por exemplo, ela vai perder esse benefício e essa medida provisória, então, ela não cria só a ideia de pente fina, que seria a busca de mecanismo de fraudes ou irregularidades. Ele vai muito mais além, ele vai atingir direitos e garantias já estabelecido, por exemplo, por lei. Então, ele é muito mais amplo nesse sentido, ele é muito mais significativo nas modificações das pessoas que buscam e tenham benefício. Então, isso, digamos assim, obriga, então, a própria postura nossa, inclusive, de quem recebe, é ele se antecipar a essas questões, né? Sim, sim, muito importante. Principalmente numa questão que é fundamental dentro desse benefício, que é a questão da prova de vida. Sim. Às vezes as pessoas deixam, têm aquele prazo, né? Desde comparecer, então, é interessante até para quem está acompanhando o programa, que essa postura, ela realmente seja de uma forma proativa, né? Buscar isso aí, verificar. Preventiva, sim. E, principalmente, como a gente comentava, inclusive, ainda há pouco, da questão das pessoas que têm, principalmente nos filhos ou nos netos, que acompanham, por exemplo, os idosos nessa questão. Então, é importante essa medida preventiva, é importante estar à frente, inclusive, para não esperar que um benefício seja suspenso por conta disso. A própria OAB, ela está pela sua comissão temática, que é a de Previdência, da qual eu faço parte, não estou mais presidente, fui presidente até, já estão passadas, na modificação agora, o doutor Evandro Martins assume essa presidência. Nós estabelecemos já como parâmetro, por exemplo, de pauta, pela própria OAB e a pedido do presidente, né? Uma série de esclarecimentos públicos à sociedade, para que, na verdade, se tome, como você está colocando, preventivamente conhecimento sobre essa matéria e vejo aonde serão atingidos para que as pessoas, na verdade, não fiquem prejudicadas ou, na verdade, elas se surpreendam mais tarde com a suspensão do benefício, não por fraude, não por irregularidade, mas sim porque, verdadeiramente, essa medida provisória, ainda que seja provisória, porque ela tem duração de 60 dias, prorrogada por mais 60, ela venha a realmente atingir a pessoa e a pessoa, desprevenidamente, seja atingida por essa medida sem ela ter conhecimento. Então, a busca desse conhecimento, ou, na verdade, o esclarecimento que ela pode fazer junto à sua comunidade, através de um centro eucarístico, por exemplo, poderia ser a própria igreja, deve ter pessoas esclarecidas que possam fazer uma interpretação, seja um sindicato rural que também possa fazer isso, seja, muitas das vezes, o próprio advogado local que tem que ele possa consultar, fazer uma consulta para poder saber o que modifica na vida dele enquanto pensionista, enquanto beneficiário de uma aposentadoria, de um auxílio reclusão, de um auxílio maternidade, esse tipo de situação, para que as pessoas não sejam surpreendidas e tenham suspenso, ou, na verdade, façam o que você acabou de colocar, uma ideia de que tenha que apresentar a sua prova de vida. E eu li, na medida provisória, que o governo pretende fazer isso por meios de comunicação eletrônica, que é uma carência muito grande, principalmente no estado do Pará, de chegar até aos mais longínquos cantos desse estado a questão do uso da informática e, por lá, faça uma comunicação, dê um prazo estabelecido e a pessoa não tenha conhecimento antecipadamente porque não fez uma consulta por e-mail ou por meio eletrônico e venha a ser suspensa o seu benefício e a pessoa tem que correr atrás para poder, então, ela, depois de suspenso, vá tentar fazer aquilo que o governo pediu para ela, sem exatamente ela esperar. É interessante, Dr. Bonfim, pensando neste lado, isso vale também para o caso do auxílio-doença, né? Aquela necessidade também de fazer aquela análise pericial, que precisa ser agendada, tem todo um rito para que isso ocorra, né? Então, é importante também perceber desses vários benefícios quais são as medidas que garantem o recebimento sem nenhum problema, né? E a título de informação, Leandro, só para se ter uma ideia e o teu público, na verdade, ter conhecimento, nesta medida provisória, o governo vai estabelecer bônus para médicos peritos reavaliarem a questão das perícias que já foram realizadas, né? E vai ser pago um determinado valor para cada perito que conseguir suspender o benefício. Olha o incentivo que o governo está dando, né? Para a questão dos médicos peritos serem criteriosos ou, muitas vezes, forçarem uma barra para suspender, porque a suspensão será pago um bônus para esse perito. Olha a questão do prejuízo para a comunidade, para a população que recebe o seu benefício. Então, essa medida provisória, como se falou, ela tem um período de 60 dias. Esse caso foi estado agora em 19 de janeiro, então teria 60 dias. Ela automaticamente é renovada após esse período. Se não for submetido ao Congresso a avaliação da medida, aí o governo pode pedir a renovação por mais 60 dias. E após isso aí, ela segue para o Congresso? Ela tem obrigatoriamente que passar pelo Congresso, para o Congresso, na verdade, avaliar todas as medidas, aprovar ou fazer destaque de alguma medida, modificações com relação à questão de algo que algum congressista mais atento, e com certeza vai ter, pode considerar que algumas medidas são inconstitucionais, por ferir princípios constitucionais da ampla garantia de direito de defesa, da dignidade da pessoa humana, que com certeza é algo que vai ser bastante acentuado nesse aspecto, para que após isso daí, o Congresso, na verdade, então, ou aprove na sua integralidade, ou na verdade aprove com as suas modificações, mas virando já lei estabelecida, antes que inclusive da própria reforma, que também se avizinha. A gente tem uma reforma da Previdência também, que deve... Já, em uma semana, duas semanas, com certeza já entrar em discussão aí. O papel da OAB nesse sentido, a gente conversava há pouco, é bastante interessante, justamente nas pessoas que se sentirem lesadas nessa questão, podem também procurar a OAB para poder ter esse apoio, esse acompanhamento, essa orientação? Sem dúvida nenhuma. Nós temos duas comissões, acredito, que são de extrema importância, nesse momento, para poder dar amparo às pessoas que geralmente estão de benefício, que é a comissão do idoso, que já tem, inclusive, um atendimento presencial, não lembro qual é o dia, se é quarta-feira ou é quinta-feira, não recordo bem, mas é só fazer contato com a ordem, que já faz um atendimento presencial, e nós temos a própria comissão temática de previdenciário, que também vai fazer uma espécie de mutirão para poder fazer esclarecimentos em câmeras municipais, em comunidades de algumas localidades de bairro, ou de municípios, para poder esclarecer a sociedade sobre esse tema tão importante, que tem uma medida provisória que está aí fazendo realmente verdadeira reforma, digamos assim, porque vai ter mudança significativa, como eu falei, sobre garantias e direitos, não só a questão de suspensão de benefício por fraude ou por irregularidade, mas verdadeiramente por alterações na forma de se buscar esse benefício ou, na verdade, de se manter esse benefício. Essa comissão temática, ela funciona só na capital, no caso, só em Belém, ou tem? Não, não, todas as 24 subseções da ordem, ela tem via de regra do seu presidente, ele tem várias temáticas e a comissão de previdência, eu tenho conhecimento que quase todas, se não todas, as 24, eu posso estar pecando se eu disser que são todas, mas quase todas têm a comissão temática de previdência, mas a própria capital aqui, que é a seccional, ela dá cobertura a todo o Estado nesse sentido, porque a gente procura fazer esses mutirões nos mais longínquos municípios que nós temos aí para poder dar esclarecimento. Nesse caso, a pessoa pode procurar diretamente a SET, se estiver aqui na capital, e tem contatos, você tem algum contato que possa trabalhar, ou diretamente no portal da OAB? Não, no portal da OAB fica lá, inclusive, a estabelecida página, mas nós temos também nas redes sociais a comissão de direito de previdência no Facebook, a pessoa pode fazer comunicação por lá, tem no Instagram, que é um outro meio de comunicação muito acessado, digamos assim, pelas pessoas, muitos jovens hoje possuem, na verdade, pode auxiliar seus pais ou seus avós nesse sentido, e por lá eles vão encontrar, via de regra, informações que são apresentadas lá, ou agendas, às vezes, de eventos que são estabelecidos pela própria comissão temática, as duas que eu falei, e são estabelecidas por lá. E o portal da OAB, não tenho dúvida nenhuma, que deve ser acessado, que lá tem uma riqueza de informações de todas as situações. O que você acredita que, observando essas questões, talvez se identifique mais irregularidades? Irregularidades? Sim. A questão do... assim, nós temos muitas irregularidades que são feitas quando temos envolvimento de pessoas maliciosas que vão dar benefícios de aposentadorias, ou, às vezes, a maioria delas, por exemplo, a aposentadoria rural, que as pessoas pegam declarações, declarações falsas de sindicato, ou de integrações locais, e esquentam, digamos assim, documentações, e essas têm quadrilhas que realmente ocasionam bastante impacto, digamos assim, de fraudes, mas essas fraudes, via de regra, são por pessoas mal intencionadas, não pelos beneficiários que verdadeiramente trabalharam, ou, na verdade, sacrificaram ao buscar toda uma vida de labor, para depois alcançar o seu benefício. Então, fraude existe. Então, o governo deveria combater, na verdade, a questão da documentação que são apresentadas, a reavaliação dessa documentação, para saber se bate com os seus sistemas, digamos assim, locais de informações cruzadas. Não, dá para o beneficiário que consegue o benefício, a presunção de que há um fraudador ali, quando, na verdade, a perícia deixa de ser realizada, ou quando, na verdade, há uma demora na questão da avaliação daquele benefício. Então, essas pessoas não podem ser prejudicadas, em detrimento das verdadeiras fraudes que possam existir. Essa é a ideia. Um caso também importante é a atualização dos dados cadastrais também, né? Sim. Às vezes, essas questões, por exemplo, de mudança de endereço, outras informações que também, até para chegar, porque há uma comunicação prévia, via de regra, do sistema para a pessoa. A prova de vida, por exemplo, que ela é feita de forma anual, ela já é uma correção nesse sentido, porque todo ano, praticamente, em alguns casos, no próprio adversário da pessoa ou na data de estabelecimento do benefício, há uma revisão, digamos assim, que a pessoa precisa provar que ela ainda está ativa, está viva para poder receber esse benefício. Ela já é um mecanismo de controle nesse sentido. Fora isso, o governo é muito criterioso na hora de estabelecer o benefício. Então, é neste momento que os seus servidores têm que realmente estarem atentos para a ideia da garantia de que aquele benefício é real e não fraudulento. Então, neste momento, realmente, porque o governo não pode fazer um julgamento de que o mal pague pelo bom. A pessoa que, na verdade, sacrifica, tem todo um período de anos tendo atividade, junta uma documentação que não é muitas vezes fácil, apresenta essa documentação, faz todo o mecanismo daquilo que é exigido e consegue seu benefício, mais tarde, na verdade, tem que fazer verdadeiro exercício de tentar buscar de novo, porque está sendo solicitada as mesmas documentações, em prazos muito curtos, que é estabelecido, senão vão ser suspensos os seus benefícios. E com isso daí, na verdade, sacrifica a pessoa que verdadeiramente precisa daquele benefício, porque ela vai atrás de novo de provas e documentos que já apresentou no primeiro momento e com prazo muito curto, e ela, na verdade, talvez não consiga, e o governo, na verdade, suspenda e prejudica a pessoa, porque, na verdade, ela depende daquele rendimento para poder sobreviver, continuar pagando os seus remédios, os seus alimentos, e, às vezes, fazendo a sua vida rotineira que faz. Então, do fraudador, quando é suspenso, tudo bem, ele, na verdade, estava na aventura, mas o verdadeiro beneficiário não pode ser prejudicado em detrimento exatamente de um governo que não tem melhores critérios para poder fazer uma avaliação, para saber se é fraude ou não é fraude, ou, pelo menos, estabelecer prazos mais alongados ou um mecanismo de comunicação muito mais aberto, que não dê, por exemplo, por meios eletrônicos, a comunicação, e se a pessoa não se comunicar por aquele meio, tenha suspenso o seu benefício, porque prejudica a vida da pessoa. Por isso que vale, realmente, essa questão mesmo proativa, né? Sim, que está antecipadamente, muito bem colocada por você, inclusive. Essa medida provisória, ela já dá um prazo para avaliação e comunicação dos resultados disso aí, ou seja, número de frados ou de benefícios que foram revisados, ou outras situações, ela não coloca isso aí? Ela faz uma previsão de que, na verdade, se for feita uma avaliação em todos os benefícios, se tiver 10%, 15%, teria um valor de milhões ou bilhões, na verdade, de, digamos assim, de benefício, de garantia para o governo que ele deixaria de estar gastando no sistema, se as fraudes existirem, como, por exemplo, ele fez das avaliações que ele tiveram, com, se acha que 30% dos benefícios estão estabelecidos, são fraudulentos, com isso, na verdade, ele faz uma ideia de que aquilo traria um benefício de tal monta, tal ordem. Por exemplo, suspendendo a questão de todos os benefícios que são pagos para auxílio-reclusão, quando é no regime fechado e aberto, com a medida provisória, só vai ser pago no regime fechado. Então, com a ideia de que todas as pessoas presas que tiverem no semiaberto terão perdido esse benefício, ele faz uma estimativa que isso também trará um benefício de tantos milhões. Por exemplo, a ideia da não vitalicidade, mas da pensão alimentícia, que já era escalonado, mas tinha uma determinada idade que, se a mulher tivesse, ela receberia pelo resto da vida. Na medida provisória, eles estão tentando tirar essa vitalicidade da situação. Então, com a ideia da suspensão da vitalicidade, também daria uma estimativa de quantos bilhões ele iria estar economizando, digamos assim, na questão da suspensão e não da fraude, ou do pente fino, que seria, na verdade, a ideia de busca de benefícios fraudulentos ou irregulares. Então, tudo isso o governo faz com o intuito de tentar encher, continuar enchendo os cofres do sistema da Seguridade Social como um todo, mas em compensação tirando garantias e direitos de pessoas que passaram uma vida inteira e já era algo estabelecido, e ele vai, na verdade, simplesmente suspender sem dó e nem piedade. Então, essa medida provisória, na sua análise, ela já dá o horizonte do que vai ser a reforma da Previdência? Sim, na verdade, já se vinha falando desde quando o Congresso, na verdade, recebeu o relatório referente à questão do governo que não teve condições de colocar em pauta no Congresso por não ter, digamos assim, a base suficiente para poder fazer um debate e sair vitorioso. Já era polêmico e esse próprio relatório, que já era castigante, digamos assim, para o lado das pessoas, para os cidadãos brasileiros, eles tendem a ser pior, porque, na verdade, a estimativa que estão se fazendo seria não mais da casa dos próximos 10 anos de 80, 800 bilhões de economia que ele, na verdade, queria fazer. A ideia seria de trilhões agora, 1,2 trilhões de economia ao longo dos 10 anos que, na verdade, teria. Então, verdadeiramente, o governo vai continuar sacrificando a parte mais, digamos assim, bonita desse país, que é o trabalhador, em detrimento daquilo que ele ainda poderia fazer, que são revisões em cima de outras fraudes ou de renúncias fiscais, que muitas vezes ele faz, para empresas, clube de futebol, ou, na verdade, fiscalizando as empresas que são contribuintes do sistema de segurança social, que mesmo empresas com garantias de lucros positivos em seu balancete, mesmo essas empresas, e entre elas, por exemplo, temos empresas grandes aí, como o Bradesco, o Caixa Econômico, o próprio Banco do Brasil, o próprio Vale do Rio Doce, são empresas, na verdade, com lucros fabulosos, que devem previdência e o governo, na verdade, não aperta para poder buscar deles esse retorno financeiro, em vez de sacrificar exatamente só o lado do trabalhador, que é o que realmente vai acontecer. Tudo bom, Fim, então, em resumo, a gente sempre trabalha a questão da previdência, olhando esses três pontos, a questão mesmo da idade, para requerir a questão da depositadoria, esses vários benefícios também, que entram de acordo com a necessidade de salário e maternidade, essas questões todas, e aumenta a contribuição, o período de contribuição. Então, essa medida, como operação bem de fino, ela, na verdade, joga a luz também sobre essas questões, e talvez nós tenhamos mudanças bastante significativas aí para esse ano de 2019, caso saia mesmo a reforma da previdência, digamos assim, ainda no decorrer deste ano. É, daqui a duas semanas, por exemplo, eles vão estar colocando. Então, as aposentadorias que teriam hoje a obrigação, por tempo de contribuição, isso seria de 35 anos, para homem e 30 mulher, e idade, na verdade, que é estabelecido, que é um outro tipo de aposentadoria por idade, que é 65 homens e 60 mulheres, na verdade, essa idade, vai ter, né, conforme o carro-chefe, que era do relatório do governo passado, que é o carro-chefe, digamos assim, da revisão, da revisão do sistema de previdência como um todo, que seria a idade mínima de 65 anos, né, que ela vai se manter, e inclusive ela tem um escalonamento para até aumentar a própria idade, porque a expectativa de vida, digamos, que eles consideram pelo sistema do IBGE, cada vez mais aumenta e dizem que, na verdade, isso deveria ser repassado para o sistema de seguridade social, no sentido de benefício, porque outros países evoluídos, na verdade, países de primeiro mundo, já possuem esse sistema e dizem que o nosso país vai ficar envelhecido e precisa ser uma, haver a ideia da reforma para poder esse sistema se autossustentar sob pena de, na verdade, quebrar. Só que existe parâmetro, existe, na verdade, análise que são feita pela própria ANFIP, que é a Associação dos Fiscais da Receita Federal, que desmente esses números, né, na verdade, que ele quebra o paradigma dessas informações, né, e inclusive nós tivemos também, só para deixar à tona já também essa temática, de que nesta reforma nós tivemos uma espécie de avaliação pelo próprio Senado Federal, que foi feito uma análise para saber se a Previdência, o sistema de seguridade social, era deficitária ou superavitária e foi percebido pelo próprio Congresso, através dessa análise mais profunda, né, a verdade que o sistema não seria deficitário, seria superavitário ao longo do tempo. Então, todas essas questões realmente precisam ser debatidas com a sociedade para saber onde estaria realmente o gargalo de dificuldade para sustentar o sistema da Seguridade Social, para depois disso a gente estabelecer quais os critérios e quem deve ser sacrificado para poder se manter um sistema funcionando. Ok, Tomofio, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. É muito importante trabalhar esses temas e orientar justamente as pessoas nesse sentido. Muito obrigado. Estamos sempre à disposição aqui. Um grande abraço aí a todo o trabalho que a OAB desenvolve nessa defesa das garantias da cidadania. Muito obrigado. E a você que está conosco, muito obrigado também por estar participando do programa Diálogo Aberto todas as semanas com você. Fique com Deus e até o próximo encontro.